O que é que o Natal está ganhando ao inaugurar esse teatro? Eu acho que está ganhando um equipamento cultural de primeira grandeza. Eu brinco, comparo esse momento que o Natal está vivendo ao momento que o Natal recebeu, em século passado, o Teatro Alberto Maranhão. Eu acho que a mesma proporção que o Teatro Alberto Maranhão foi para o Natal naquela época, ela está se renovando hoje com a chegada do Teatro Riachuelo para a sua comunidade. A nossa expectativa é que agora os grandes espetáculos cheguem aqui e que a gente possa trazer nossos queridos vizinhos aqui de João Pessoa, de Recife, mesmo de Fortaleza, para atrações que deverão chegar em função das instalações que hoje o Teatro Riachuelo oferece, não só aqui para essa comunidade maravilhosa, mas para o Nordeste como um todo e para os próprios espetáculos que aqui vão chegar. A programação vai ser riquíssima também com espetáculos de teatro. Temos já a previsão de Vanessa da Mata, de Ana Carolina, de Milton Nascimento. De primeira mão, a gente, em função do dia 9 ser a nossa noite de estreia, procura ter sido extraordinária. Temos aqui uma grata surpresa, o Roberto Carlos fará um segundo show em Natal. Tem públicos semelhantes, porque a gente entende que a forma de gerir um projeto desse, ele inclui também a cultura social para aqueles que têm menos condições, tá certo? Então a gente acredita que aqui vai servir como uma referência para escolas, para visitação, para espetáculos de baixo custo também, que atendem a essas camadas, mas com menos condições de ascender ao teatro.